Música E aí manos, beleza? Aqui que fala é o Facundo, mais uma vez aqui Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez a gente vai jogar de Makoa, velho Vai pro mercado de peixe, por que eu vou jogar o povo pra fora, não? Porque eu só fui obrigado a jogar de a porra do tanque Cara, puta que pariu, velho, cara, cansa Cara, puta, cara, câncer, hein Cadê, 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 é você mesmo, piranha Beleza que não pegou Tá aqui de boa Tô esperando pra vocês Ok, tipo, beleza Ah, vai se foder, né Ó, deixa eu botar esses caras aqui que tá foda, velho Tá, tá complicado a situação Estamos gravando esse negócio às 5 horas da tarde, velho Os caras soquinhas de flank de W nunca vi. Impressionante. Mentira que tu não morreu. Flipirar, enxergar mais. Essa ai não enche mais saco não. Flipirar ai. Flipirar ai. Flipirar ai. Flipirar ai. O primeiro de dash. Agora vou tirar. Te vi. Descubrar a vida aqui. Pronto. Tá complicado, só sai voando. Cadê a galerinha? Cadê a galeria do mar que vai chegar perto aqui, hein? Cadê? Cadê? Ninguém? Ninguém? Deixa ninguém ir pra fora. Ih, vai chegar perto dela? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Saiu, teve sorte. Não, não, não. Você joga com fogo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Acho que a galeria tinha aberto minha porta, velho. Ah, minha mãe tá gritando. Deixa eu ver o que eu vou pegar. Não adianta pegar nada. Vamos cauterizar. Como eu tava falando, né? Tá... Depois que a galeria sobe, tá foda, velho. Tá foda. Não é por causa dessa piranha nova, não, velho. É por causa da Willow, velho. Tá foda jogar, velho, velho. Começando, a Raider tinha mudado o servidor pra América do Norte. Fiquei dois dias jogando com moleque aí, sem perceber. Tá bem aqui. Tanto tá jogado. Todo mundo jogando só de dano. Tá foda, nego. Tá foda, velho. Pode que tá... Tá difícil, velho. Ah, a gente vai jogando. A gente vai empurrando essa porra. Vem cá. Vem cá da piranha. Ah, caiu piranha. Olha piranha, chega mais. Tira a arma só do capeta aí, velho. Esse aí do capeta mesmo. Cadê, cadê piranha? Cadê piranha? Cadê piranha? Chega mais piranha. Foderou, piranha. Foderou... Não 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 a prank é nada. Eu sou invisível. Essa prank é nada, essa prank é nada, amigo. Já, puxou o bichinho. Sério mesmo? Deixa eu, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Pô, a batalha fica complicada aí, nego. Deixa eu ser um pouco afirada, puta, fica aqui em cima, na moral. Rampage, morreu uma vez, morri sobre o bumbum. Acho que alguém não está errado aí, hein? Eita, morreu. Olha aquela explosão nível 3. Só para, só para a Willa ficar inútil por um lado. Porque a Willa com explosão nível 3, ela só dá 175 de dano. Então você chega com explosão nível 3, anti-explosão. Então, fica a dica aí. Como que eu aprendi isso? Da pela maneira possível, peguei um Minara para tentar chutar contra ele. Eu acho que eu acho que é um Minara para tentar. Eu acho que é um Minara para tentar. Bom galera, é um vídeo esse, mas só pra colocar um vídeo de hoje, que tá complicado, tô gravando, tô gravando, fecha porra, se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva, é isso aí, valeu, falou e até mais, tchau tchau. Ih, melhor tanque, olha só, cara, só antes disso aí, impressionante, como que sempre fico entre o top e tudo, de dano, menos morte, morte, dano, tudo, fica a dica aí, sou bom pra caralho, falou.